E GSTV, você que ficou de fora aí, ficou fácil pra você num jogo tão intenso da Kabum mandar um MVP na partida? Não, não ficou tão fácil assim não, chefe. Teve muita gente se destacando mesmo por parte da Kabum, mas pra mim o trabalho que o Tutus fez foi essencial durante todo aquele comecinho de partida, as primeiras movimentações também, mais ou menos ali pelo midgame, o que ele conseguiu fazer pra se impor nessa rota do meio pra cima do Goku foi gigante. O farm que ele teve, os avanços de selva junto do Ys, e ainda algumas jogadas de midgame mostrando confiança, mostrando que tá tranquilo pra jogar essa final, é um destaque que também seta um pouquinho do que pode ser essa nossa série, porque a gente já viu que o menino tá tranquilo, tá jogando sem peso nenhum essa primeira final dele, chefe. Pois é, realmente parece que ele se encontrou no online e o Tutus então tá conseguindo fazer isso fluir junto com a sua equipe, tá aí então, a Kabum consegue garantir 1x0 nesse primeiro jogo da série Melhor de 5, mas como eu falei, temos possíveis 5 jogos à frente se o Flamengo acordar, então daqui a pouquinho a gente volta com mais um jogo da grande final, fica por aí, que a gente volta já já.